Bem galera, estamos aqui com mais um momento muito especial aqui para o município de Cruz, aonde a gente vai estar dando retomada ao esporte, ao futebol hoje de campo aqui no município de Cruz. Estamos aqui já com as grandes equipes aqui de todo o município e hoje nessa reunião está à frente o secretário Arnissom Brandão, coordenador de esporte o Hernani e o Raimundo. Estão passando ali e fazendo a reunião com todos os dirigentes das equipes para saber como vai ser definido todo o regulamento e como vai ficar também todos os protocolos de retomada ao esporte do município de Cruz. Então logo mais eu vou estar passando aqui com as entrevistas para ele estar explicando melhor para vocês como é que vai ser o campeonato cruzense 2021 de futebol. Beleza galera? Já estou de volta. A gente está aqui hoje nesse encontro das equipes aqui para decidir como vai ser feito. o campeonato municipal cruzense 2021. Moez, qual a sua expectativa para essa edição, essa volta ao futebol aqui no município de Cruz? Bruno, bom dia para todos os seus ouvintes, os seus espectadores. Eu não sei até onde vai isso aqui. A expectativa é boa, o município está voltando aí com o seu esporte, graças a Deus. E a gente fica feliz de ver uma reunião dessa, de um recomeço do nosso esporte municipal esse ano com essa novidade de duas sedes. Eu, como caissarense, me sinto orgulhoso dessa sede ir para lá. Com certeza a gente vai procurar fazer um bom trabalho lá, para que as equipes fiquem satisfeitas, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então a expectativa é muito boa, acho que as coisas estão se abrindo, essa pandemia está se indo, graças a Deus. E a gente acredita que vai ser um ótimo municipal, um municipal de tiro o conto, como o secretário ali falou. Mas com certeza vai ser um ótimo municipal, porque a gente está vendo que as equipes estão muito afim. Então quando as equipes estão afim, elas ajudam, elas colaboram de alguma maneira e se Deus quiser tudo vai dar certo e o município de cruz terá o seu retorno do futebol aí assegurado nesse campeonato. Pois é isso aí galera do Bons de Bola TV, estive aqui com o nosso grande Moésio, representante, treinador e desportista de Caixara, né? Valeu, abraço! Fala galera do Bons de Bola TV, sou aqui coordenador de esportes, né? Hernandes Vasconcelos, estava juntamente aqui com o secretário Hermes Sombrandão e o Raimundo também à frente, coordenando aqui como vai ser essa retomada do esporte do nosso município de cruz, voltando aí com o campeonato cruzense 2021. Hernandes, fale pra gente como é que ficou aí a definição, vai ter zonal ou não vai, a quantidade de equipes e também a questão dos grupos aí, como é que ficaram definidos. Boa tarde a todos os internautas, boa tarde o Bruno, satisfação imensa. Bom mano, ficou 20 equipes, né? Na competição, vai ter um zonal lá em Caixara, um zonal aqui na sede, 10 equipes lá, 2 chaves de 5 e 10 equipes aqui, 2 chaves de 5 também aqui na sede de cruz. Então, agradecer, né? Achei público maravilhoso aí, o pessoal aí, os desportistas, dirigentes que vieram nos representar, o município aí e este ano a mesma forma, né? As equipes só da casa, né? Não tem, só da casa. Motivo de precaução, sabiamente agradecer o prefeito, né? E o secretário de saúde, a gente trabalha sim isso aí, né? Tem uma pandemia que a gente trabalha sim. E também, fiz lá também com o pessoal também, que esse ano também, só vai entrar também só jogadores e comissão técnica, né? Sem público entrando no caso, né? Inicialmente, sem público, inicialmente, né? Então, no mais, agradecer a todos os colegas, né? E formar a todos os internautas, que o campeonato municipal, né? De cruz, o campeonato municipal de cruz, vai ser um campeonato muito eletrizante, com chaveamento aí, disputando jogo a jogo, né? A vaga pra passar pras próximas fases, que é as oitadas de final, né? Tá bom isso aí, galera. Tivemos aqui o nosso grande Hernani Vasconcelos. Abraço. Fala, galera. Bom, boa TV. Estou aqui com essa grande personalidade aqui, o Júnior. Júnior representando a galera lá dos caboclos. Júnior, fale pra gente, né? A expectativa de vocês, do tricolor aí, dos caboclos, né, rapaz? O time reconceituado do nosso município. Fale pra gente, pra expectativa, pra essa retomada ao esporte do município de cruz, né? Pra esse campeonato de futebol cruz nesse 2021. Boa tarde, Ceará. Boa tarde, eu vim pro Bom de Bola. A nossa expectativa é de ter mais um grande campeonato, né? Na última, a gente nasceu no final. A gente espera poder chegar na final dessa vez e a gente tem algum desfato do campeonato passado, mas vai tentar usar uma galera mais nova de lá mesmo. Pra gente chegar aí, mais uma vez aí, acho que quem sabe, a final, né? Vai ser um grande objetivo. Pois valeu, Júnior, muito obrigado. Quero lhe desejar boa sorte, né? Quem sabe vai vir pra dar trabalho de novo, né? E dê suas considerações e sinais. Obrigado, Ceará, e vocês do Bom de Bola. A gente do tricolor tá ligado aí também na página. Um abraço a todos, um fico com Deus e um ótimo campeonato a todos. Esse é o mais importante. Valeu, galera. Fala, galera do Bom de Bola TV. Estou aqui com a senhora de personalidade, Marcos Silveira. Marcos tá hoje representando aqui a galera lá do pré-ar, né? Marcos, fale pra gente qual a expectativa agora da galera do pré-ar, de vocês lá, nessa retomada ao esporte do município de Cruz. Agora voltando aí com o futebol, né? 2021 municipal, a competição, se Deus quiser, tem tudo pra ser uma grande competição. Fale pra gente a expectativa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos amigos, Bom de Bola. A competição municipal sempre foi, né, Bruno? Uma grande competição. Eu acredito que o pré-ar tem grandes atletas, todo mundo sabe. E tem uma oportunidade, uma chance muito grande. Quem sabe um time aí do pré-ar chegar aí numa grande final. Pois valeu, Marquinho. Muito obrigado. Agora, Marquinho, fale também da sua competição que vai ter lá. Como é? Pois é, Bruno. Temos a grande abertura do segundo campeonato de areia lá de pré-ar. Começando domingo agora, dia 5, às 2h30 da tarde, com o Colorado Internacional de Formosa. E logo em seguida tem o Real Galáxia de pré-assiste, também de pré-ar. E o último jogo, fechando às 5h da tarde, com o Favelinha do pré-ar e Força Jovem lá de Barrinha. Pois pronto, tá? A galera que quiser saber de mais informação, pode procurar aqui o Bom de Bola TV, o próprio Marcos, que a gente vai estar passando as informações. Pois valeu, galera. Abraço. Fala, galera do Bom de Bola TV. A gente está aqui com essa grande personalidade, né, o Raimundo. Raimundo, fale pra gente como é que ficou definido aí, no geral, as tabelas-confrontos também, né, aqui hoje nessa retomada, né, ao esporte, né, aqui no nosso município de Cruz. Parabenizar você, né, o Hermerson, né, nosso secretário, o Hernani, todos os que fazem e compõem a Secretaria de Esportes. É, Raimundo, dê umas palavrinhas aí, me explique pra gente, pra galera que está assistindo aí, como é que vai ser mais ou menos feitos os chaveamentos aí. É, vamos botar, botar a todos. O chaveamento aí a gente decidiu fazer dois chaveamentos, mas no caso vai ser, dois grupos, vai ser um grupo na Anacastar e outro aqui no estádio aqui. Então, aí foi decidido, é, dois grupos, cada grupo vai ficar com dez equipes, essas dez equipes, dois grupos cada um, cada grupo com cinco. É, Raimundo, e a expectativa hoje da Secretaria de estar realizando, né, mais uma vez um grande campeonato, né, um dos maiores aqui da nossa região, né, o Campeonato Cruzense, é, e ainda mais nessa retomada da pandemia. Fale pra gente qual a expectativa, você que está à frente também aí, da Secretaria de Esportes. Bruno, a expectativa da gente é grande, né, porque a gente está com esse tempo sem conseguir realizar o campeonato justamente por causa dessa pandemia, e agora, graças a Deus, a gente está iniciando um campeonato, Deus que já vai dar tudo certo, e espero, a expectativa é a melhor possível, né, espero que torra tudo bem e que a gente consiga realizar um campeonato como sempre foi, com muito sucesso. Pois, valeu, galera, bom de volta de ver, valeu, Raimundo, muito obrigado.